Estamos de volta com o Domingo Espetacular, direto para as aventuras da Renata Alves. Essa semana, a Renata visitou uma outra capital federal. Quer dizer, uma Brasília em miniatura que achamos em Sergipe. Hoje a Renata está em missão oficial. Bem-vindos ao Congresso Nacional. A repórter mais arretada do Brasil vai conhecer o símbolo do poder legislativo. Ô, Renata, tem alguma coisa errada aí. Carro de boi em Brasília? Hoje eu vou começar a reportagem em grande estilo. Eu troquei o meu carro por um carro todo especial. Pelo carro de boi. Gente, estamos em Tobias Barreto, no interior de Sergipe. E eu sou uma pessoa assim, tão sortuda, que quando eu cheguei na cidade, eu encontrei, olha só, um desfile de carros de boi. Agora a gente vai para um povoado que muita gente conhece o principal símbolo dele, viu? Bora lá comigo? Bora lá, Renata. Você tem um compromisso importantíssimo. Vai viver um dia de vossa excelência na Casa do Povo. Vocês vão me dar licença? Porque eu preciso ir até o Congresso Nacional. Isso mesmo, olha como eu tô chique. Bem pertinho, ó. Já subi a rampa. Isso mesmo. É, a diferença é que o Congresso não é aquele projetado por Niemeyer, não. E o local não é a Brasília do Planalto Central. É a Nova Brasília, em Sergipe. O senhor, acha bonito esse monumento? Bonito. Parece mesmo. Só que em tamanho menor, né? Só que em tamanho menor. Reduzido. Aqui é a filha da Brasília. Ah, aqui é a filha da Brasília. É, isso aí. É uma imitação, né? A réplica do Congresso Nacional tem, claro, as duas cúpulas. Essa virada para baixo é a do Senado. A outra, voltada para cima, é a da Câmara dos Deputados. E no meio, as duas pequenas torres de concreto. É a miniatura do prédio do Legislativo lá na Praça dos Três Poderes. Você nunca subiu a rampa do Congresso Nacional? Não. Nem você? Ainda não. Não, ainda não, não. Venham, subam, por favor. Fiquem à vontade. Com todo prazer, podem subir a rampa do Congresso Nacional. Enquanto a Renata brinca de anfitriã do Congresso, deixa eu explicar. O nome Nova Brasília homenageia um morador muito querido. É o seu querubim. Ele estava entre os milhares de trabalhadores que construíram Brasília. No dia da inauguração, eu estava lá. E aí, o senhor lembra como é que foi? Não podia chegar perto, não, porque era muita gente. Ficamos uma distância do lado da rampa, onde a distância mudava. E assim, aí nessas casas, assim, nesses queimas... Do outro lado da pista? Sim, do outro lado da pista. A gente não podia chegar perto da rampa, não. Mas a gente vê todo o movimento. E aqui, quando o senhor viu, né? Essa réplica aqui, esse monumento sendo construído, em frente à sua casa, no seu povoado, como é que o senhor se sentiu? Lembrou da época que trabalhava lá? Exatamente. Eu lembrei, sim, na época que eu trabalhava em Brasília. Eu convido o senhor, como nos anos, lá em 1960, o senhor não conseguiu subir naquela rampa. Vamos subir comigo nessa rampa daqui? Aqui? Pode ser? Então, bora. Seu querubim, pisa aí com o pé direito, pra gente subir essa rampa. Faz de conta que a gente tá lá, hein? Pois é. Então vamos, com toda a pose. Vamos, seu querubim. Valeu a pena subir a rampa? Valeu, sim. Valeu, gostou? Gostei. Então tá bom, então bora descer. Pois é. Vamos descer. O bom é, sim, que a gente sobe e desce quantas vezes quiser, porque ela é bem curtinha. É, ninguém resiste. Quem passa pela rampa, sobe mesmo. Aí, tá vendo? Essa rampa é a mais democrática que existe, ó. Sem distinção. Sem distinção. Agora, qual é a praça mais bonita? É da Brasília de verdade ou é da Nova Brasília? É a de verdade. O Congresso Nacional de Nova Brasília também é cheio de mordomias. A frota oficial tem um estacionamento na sombra. E um doce cardápio recebe os convidados. Aproveita, Renata. Por favor, do alto da rampa, preciso comprar uma cocada. Tem pessoas que vendem cocada aqui no Congresso? Tem. Vem cá. Olha só, não tô dizendo que nessa rampa aqui, ela é liberada pra todos. É. Todo mundo pode subir essa rampa e vender cocada aqui livremente. Não pode? Pode. Pode. E quanto é que é a cocada? Um real. Em formato de um patinho, olha só, feito de açúcar e mel, é um real, qualquer uma, né? Vai ser cinquenta. Mais barato. Aqui nessa Brasília não tem exploração. Tudo preço justo. Nada de superfaturamento. E é tudo muito doce. Melhor ainda. Hum. Eu posso pegar essa? Pode. Essa é uma, né? É. Ó, que bonita. A réplica é o ponto de encontro dos moradores. A repórter Porreta foi obrigada a quebrar o protocolo. Ai, uma formiga! A formiga. Ai, um formigueiro! Gê! Ai! As armadilhas se dão dobrar a briga. E agora, atenção, com exclusividade. Vamos saber como funciona o rígido esquema de segurança do Congresso de Nova Brasília. Tem uma pessoa que toma conta dela e que cuida dela com todo carinho. Seu Raimundo! Seu Raimundo é zelador! Oi! Zelador mão de ferro e bom de papo. Como bom democrata, Raimundo ouve o povo. É verdade que o senhor foi de casa em casa para conscientizar os moradores que não podia fazer baderna aqui na praça, que não poderia sujar aqui a porta do Congresso Nacional? Foi verdade. Foi? Eu fui de casa em casa, casa dos pais, das crianças. Aí eu fui afrontando eles com a justiça, mas graças à verdade não precisou levar ninguém ainda. Então, nesse Congresso aqui nacional, não tem baderna, não tem nada errado, não? Não, não. É tudo certo? Tudo certo. Deu zelo todos os dias. Cinco da manhã, quem passar aqui na rodovia, Antônio Carlos Valadari, vai me ver, eu aqui na praça. Que chova, que faça só. Seria o Raimundo um candidato a arrumar a casa lá na Brasília de verdade? Se o homem botou ordem no Congresso daqui e fez uma limpeza geral, por que que não pode fazer lá? E lá em Brasília, como é que o senhor acha que é pra limpar o Congresso Nacional? Ah, lá pra limpar dá trabalho, meu amigo. Nessa brincadeira com a política, o bom é que o seu Raimundo não fica em cima do muro. Se for pra escolher entre ser zelador aqui e lá, o senhor fica onde? Eu preferiria aqui. Ah, esse é o Raimundo. Voto no senhor. Um lugar em que os assuntos discutidos são bem menos complexos do que lá em Brasília no Congresso Nacional. Tudo isso nós achamos no povoado de Nova Brasília, que tem Congresso Nacional e tudo, e que fica em Tobias Barreto, no interior de Segipte. O melhor, tem um povo que esbanja simpatia e que sobe e desce essa ranta. A hora que quiser.